Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu trago aqui pra vocês 15 ideias muito legais, utilizando embalagens e materiais que poderiam ser jogados no lixo, mas que tiveram uma outra finalidade. Como todos os dias chegam várias pessoas novas aqui no canal e nem todo mundo consegue assistir a todos os vídeos, por isso decidi reunir essas 15 ideias em um único vídeo e caso você se interesse por alguma delas, eu vou deixar o link de todas aqui na descrição desse vídeo. Então chega de papo e bora pro que interessa! A primeira ideia, já começamos com potes de vidro, que é bem comum de termos em casa. A maioria das ideias de reciclagem com esse material são pra fazer vasos de plantas, luminárias ou então potes organizadores, que é o que eu vou fazer hoje. E pra deixar com um visual bem diferenciado, também tô utilizando tampas de garrafa de amaciante. Pra fazer a pintura desses potes, não tem segredo, você pode utilizar uma tinta spray comum multiuso. Essa que eu tô utilizando é na cor preto fosco. Continuando com essa mesma ideia de reutilização de potes de vidro, agora eu vou fazer uma ideia para decoração de ambiente. Pra decorar essa garrafa, eu tô utilizando corda de algodão e corda de sisal. E pra deixar com um detalhe diferenciado na frente, eu tô utilizando a própria corda de algodão e também uma rodela de cano de PVC. E aí Outra ideia muito bacana de reutilização de potes de vidro é utilizando potinhos de papinha de bebê. Como esses potinhos são muito semelhantes aos potes de guarda-tempero, então decidi fazer uma ideia nesse estilo. E para compor a organização de todo esse projeto, eu estou utilizando madeira de pallet, um rolo de massa que estava quebrado e uma cavilha um pouco mais compridinha para poder girar esse rolo de massa. E para compor a organização de potes de vidro. Agora passando para as ideias com latas de ervilha e de milho, olha que ideia bacana que eu tive para fazer como organizador. E para auxiliar nesse projeto, também estou utilizando cano de PVC. Essa ideia vai servir para a minha oficina para guardar os parafusos e outros objetos menores que tenho por lá. Então por isso eu estou utilizando várias camadas de suporte com a latinha de ervilha para poder colocar e caber mais coisas. E para fazer a identificação desses objetos, eu também estou utilizando essa etiqueta que a gente compra para colocar em potes de tempero. Então eu já aproveitei para colocar nesse organizador. Seguindo com a ideia de reaproveitamento de lata de ervilha, essa daqui é uma ideia muito legal e muito fofinha para você colocar como decoração na sua casa, como um vasinho de planta. Música 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 Outra super ideia para fazer de reaproveitamento de latas é utilizando essas latas de tinta, que realmente muitas pessoas jogam fora, mas dá para fazer bastante coisa. E nessa ideia eu utilizei para fazer um conjunto de vasos de planta, que tem um pezinho de madeira que ficou muito legal, porque eu coloquei em três níveis diferentes. Então compõe um cenário bem harmonioso e as plantas ficam muito lindas. Música Música Agora passando para as ideias com reutilização de pneu, olha só essa ideia super bacana que tive para fazer um puff baú utilizando um pneu velho. Música 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 E já que estamos falando de pneu, que tal essa outra ideia de mesinha feita também a partir de um pneu que estava todo furado, todo manchado. Então agora foi dado uma cara nova e o melhor é que vai compor na decoração da casa e vai deixar um ambiente mais bonito e mais elegante. E para fazer essa ideia eu estou utilizando cordas de algodão que eu comprei pela internet. Música 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 Agora vamos falar de garrafa pet ou então garrafa de plástico. Pode ser qualquer tipo, pode ser qualquer tipo de garrafa, ela pode ser reaproveitada para fazer uma ideia incrível. E olha só essa ideia que eu tive para fazer como uma organizadora aqui na minha oficina. Música 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 Essa daqui é outra ideia muito legal de organização e também de economia. Em vez de você ficar gastando com maletas que muitas vezes acabam ficando embaixo da cama, embaixo da mesa, que você nem vê, que é apenas para organizar, utilize as garrafas de plástico. Que assim você ajuda o meio ambiente, economiza e deixa tudo organizado. Música 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 Agora passando para as garrafas de refrigerante, que são objetos que dão para fazer N possibilidades de reciclagem. Hoje também eu vou mostrar para vocês uma ideia muito legal que eu fiz para fazer uma organização também na minha oficina. E essa ideia é bacana para quem tem ateliê de costura, ateliê de bordado ou então de pintura também. É muito bacana mesmo. Música 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 Quem aí nunca jogou um chinelo velho porque achava que ele não servia para nada? Então olha só essa ideia de reaproveitamento de chinelo que casa muito bem, principalmente para pessoas que moram em região de frio. Música 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 Agora passando para as ideias de reciclagem com papelão, olha só que ideia bacana de organização que eu fiz com esse pedaço aí de papelão. Música Música E quem diria que um sifão velho todo quebrado poderia servir para alguma coisa? Pois é pessoal, pois é pessoal, aqui nada se perde, tudo se transforma, então olha só essa ideia que eu tive para fazer com o sifão velho. Música 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 E você já pensou que dá para reaproveitar essas embalagens de o sifão velho, pois é, olha só essa ideia que eu tive para fazer com essas embalagens de plástico que vem em cima da cartela do ovo, uma ideia super bacana que você pode fazer para colocar em qualquer lugar da sua casa. Música 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 Música